Olá, boa tarde, boa tarde, tudo bem? Vamos acender um pouquinho a luz aqui para o pessoal não dormir, se possível? Isso, assim eu vejo a carinha de todo mundo. Eu gosto de interagir com as pessoas assim como a gente tem que interagir com os consumidores. Então, a primeira coisa, o desafio que eu comecei, quando eu comecei a pensar isso daqui, é que consumidor é todo mundo, mas quem que é efetivamente o cliente? Pegando um pouco a história da Vivi, você tem a primeira compra que você faz, sempre é uma compra predatória, sempre é uma compra de experimentação, sempre é uma compra que você, que está do outro lado do mouse, vai ter que ter um investimento para adquirir esse cara. Então, na verdade, acho que o grande pensamento que a gente tem que fazer é como fazer esse cara fazer a segunda compra. E é um pouco disso que eu vou falar aqui. Vou falar um pouco de funil de consumo, etc. E talvez eu não consiga colocar nenhuma novidade na cabeça de vocês, tem muita coisa óbvia aqui, mas vamos indo, acho que, de acordo com a cara de vocês, por isso que eu pedi para acender, eu vou tentando enxergar se eu estou falando muita coisa óbvia ou não. Então, gente, vocês devem ter ouvido falar isso, tudo começa pelo consumidor, tudo começa pelo consumidor. Então, assim, é ele quem manda. Teve um tempo muito bacana, que a gente tinha poucas marcas, poucos produtos, e até você conseguia editar o preço. Hoje, a única coisa que é editada o preço é o monopólio de gasolina, e há controvérsias ainda. Então, mas, hoje, tem uma infinidade de produtos, serviços e concorrências, então, quem é refém, a mesa se inverteu, é quem vende, é quem tem o produto. Porque você sempre pode escolher o próximo produto. Então, bom, eu tenho uma coisinha que eu preciso contar para vocês, que eu achei que a Vivi ia contar. Eu trabalho na Amazon, mas eu não estou aqui para falar da Amazon. Mais do que eu posso falar da Amazon, é aquela empresa mais focada no consumidor. E essa coisa eu posso falar, porque, se vocês derem um Google, acontece. Toda reunião que a gente começa, a gente pergunta qual é o benefício para o consumidor, o que ele vai ter de diferente, o que ele vai ganhar com isso, qual é a percepção de valor que ele tem. Então, assim, o que faz, quando faz seu consumidor? A gente sabe que tem um tráfego orgânico, tipo, se você não fizer nada, as pessoas ainda assim vão entrar para procurar suas coisas. Tem uma coisa orgânica, tem uma coisa que é da categoria de tudo. Você também tem sazonalidade, e aqui entra a sazonalidade semana a semana, a sazonalidade de hora do dia, a sazonalidade de mês, e nada melhor do que para entender crescimento é comparação ano a ano. Mesmo que você seja muito jovem, que você tenha poucos anos, a comparação ano a ano é que diz se o seu negócio está subindo ou descendo. E, finalmente, tem o estímulo. E é no estímulo que eu vou trabalhar aqui com vocês, porque orgânico e sazonalidade, a gente meio que não tem como controlar isso. Assim, fevereiro é um mês curto, salvo esse último fevereiro, que foi bissexto, mas, assim, fevereiro é um mês que vende menos. Janeiro é onde vai vender mais, a gente sabe disso, mas é o estímulo que a gente consegue controlar. Bom, e eu faço um convite, a gente fala muito de Big Data, porque o mundo pertence a quem dominar o Big Data, etc. Eu faço um convite para vocês de olharem o Small Data, que é o dado que vocês têm do seu consumidor. E, assim, não é a classe social, não só aquelas perguntas que a gente tem naqueles formulários que cansam a gente, tipo, qual o seu sexo, sua idade, a sua renda familiar. Não é IBGE, não. É exatamente o que esse cara está fazendo quando ele visita o seu site. Que lugares ele está visitando. Vocês percebem que, na Amazon, eu não pergunto, e eu falo eu, porque eu trabalho lá, mas eu não pergunto em nenhum momento qual é o sexo da pessoa. Em nenhum momento eu pergunto idade. Eu não pergunto quanto a pessoa ganha. Aliás, eu não quero saber isso, mas eu posso inferir, a partir da navegação dela, o que pode ser mais interessante para ela. Isso é o esmaldata. E isso cada um de vocês tem. A gente está sentado em cima disso. De olhar, etc. Então, isso até a gente explica por que os caras de business intelligence são bastante valorizados. Mas, assim, você fazendo a pergunta certa, você consegue entender estímulo, misturar estímulo e sazonalidade para poder ir as coisas adiante, para poder oferecer mais. E aí E aí E aí E aí E aí